Última pergunta pra entrar no céu, qual o cantor favorito? Meu cantor favorito é espetacular, o Lini... Lini Barros. Descer, né? Por favor. Mas é que eu ia falar o Lionel Messi? Lionel Messi é jogador, meu querido. Crianças, eu acabei de descobrir... Que eu tô grávida! Ô, basculho. Que? Se a professora tá grávida, quer dizer que? Que? Que ela fará um forra. Quem será que fará um forra com ela? Com o seu papai. Dá um número de dois. Senta aqui, né? Isso aí mesmo. Como é seu irmão mais novo pra você? Então, seu irmão mais novo, muita gente acha que a gente é animado. Mas não é que a gente é animado, a gente passa por tanta situação difícil. E um exemplo é quando eu pedi minha mãe um iPhone 12 Pro Max de aniversário. E ela me deu só um iPhone 11. E aí também, quando eu vou sair pra festas, meus pais só deixam eu ficar na rua até as 4 da manhã. E me dão apenas 100 reais. Quer saber do pior? Um dia eu pedi minha mãe uma kamazaki e ela me deu uma bicicleta e me deu uma shinerai. Não é justo, não é justo. Não, isso aqui eu não vou ensinar pra vocês, não. Vocês vão aprender no próximo ano ainda. Ah, tá. Isso aqui vocês já aprenderam ano passado e eu não vou voltar nesse assunto, não. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Eu não aguento mais. Meu filho, a mamãe te ama. Vem pra conversar com a mamãe. Não é assim que resolve as coisas. Vou te cacetar. O filho do marido, eu não sei. Não vai abrir a mão, não vai, não vai, não vai. Ai, meu povo. Ai, mãe. Essa família é muito unida. Agora ele pode apagar a velhinha. Tá maluca, maricona? Neta. Vô? Neta, sempre lembre. Eu sempre estarei contigo. Vanusa. 58 do bicho. Quê? 58? Qual a loteirinha? Qual a loteirinha? Jacaré. É no jogo do bicho? Jacaré. É no jogo do bicho? Qual a loteirinha? Mãe, eu tô indo pra igreja. E que hora você vai voltar? Ué, mãe, eu não sei. É um culto. Não sei o que horas acaba. Em uma hora eu te quero aqui em casa, cara de calão. E com o que você tá indo? Vai usar troca, né? Mãe, tô saindo com meus amigos. Boa tarde não, hein? Alô. Mãe, tô saindo com meus amigos. Mãe, você não vai falar nada pra ele? Ele é grandinho. Ele já sabe o que ele faz. Esse cara é sua, né? Pira ele pra fazer copoca. Por que você vai sair, moleque? Que hora você vai voltar? Ah, eu vou sair com meus amigos. É droguinha. Às seis horas da manhã eu tô aí. Toma uma. Mãe! Oi, como é que você tá? Oi, bitch. Não encosta nela, não. Oi, oi, boa noite. Hey! What the heck? E hoje eu vou passar o simple form e o verb to me pra vocês. Ok, todo mundo? Já sei! Não. Não. Você não vai entrar na minha aula. São sete e meia. A minha aula começa às sete horas. Eu te avisei semana passada. It's 24. I'm so sorry. I'm so sorry. Não vai entrar. Fazer todas as páginas, tá? Entra. Música Não, não, não. Não encostei, não. Caralho, aqui dá cheio de coisinha pra comer. Tá maluco? Olha aqui, ó. Trouxe aqui, ó. Cinco batatas. Tá no tempo, você não encostar aí, tá bom? Tudo caro, meu maluco. Esse tal desse salinho aí, ó. Tem sabão ali. A gente pega, ó. Tá tudo certo, tá? Trouxe aqui marmita, né? Se a gente acordar o banho antes, vai com fome, né? Toalha, não encosta também, tá? Pode ser caro, você não é erroir. A gente não tem dinheiro pra pagar, não. Sair daqui, não é direto na cadeia. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri